Vai lá Evandrão, vai você, notícia, prioridade notícia, vai Evandrão. Jogo, temos agora um VTX. Aham, sobre o que? Operação habeas corpus da Adenar que prende um monte aqui em Londrina, meu filho. A operação se chama habeas corpus? Operação habeas corpus. Por que será? Vamos ver? Deixa eu ver. Aperte o playfone aqui. A Adenar que deflagrou hoje pela manhã aqui em Londrina a operação habeas corpus, com o cumprimento de quatro mandados de prisão preventivo pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. Foram cumpridos também cinco mandados de busca e apreensão. Os mandados foram realizados na Zona Norte, no Jardim Vista Bela e Semírames, e também na região leste, na Vila Fraternidade. No total, quatro pessoas foram presas. Cid, em períodos anteriores, os agentes da Adenar que efetuaram a prisão de duas mulheres na cidade de Arapongas, em poder de aproximadamente 100 quilogramas de maconha, e também a prisão de um indivíduo na Vila Fraternidade, quando ele revendia e entregava terceiros, cerca de um quilo e meio desse mesmo entorpecente. Os dados, então, produzidos nos remeteram a outros indivíduos, indivíduos esses que passaram a ser aprofundadamente investigados aqui pela Adenarque, alcançando esta unidade conclusões que essas pessoas, que ainda não se encontravam capturadas, coordenavam uma empreita de traficância de drogas que se destinava a alimentar inúmeros outros pontos de revendas de drogas a consumidores finais em nosso município. Sendo os trabalhos implementados, desenvolvidos, nossos agentes ainda conseguiram efetuar a apreensão aqui em Londrina de outros 125 quilos de maconha aproximadamente, que pertenciam a este grupo, que estavam ocultados na zona leste do município, e estavam sendo distribuídos a vários traficantes. É, Diogão, mais uma grande operação da Adenarque, a Divisão Estadual de Narcóticos Núcleo Londrina, comando delegado competente Leone... Opa! Ah, Leone, quase que falo aqui. Leone, Leone... É uma patinada. É, é, é. O doutor Leone Vilto, vou te contar, e o doutor Ricardo Casanova, o Moratti, pessoal bom, viu, Diogão? Muito bom, Invaldo. Estão limpando. Enxugando gelo. Enxugando gelo.